O sertanejo Matheus da dupla com Lucas, ele morreu por complicações da Covid-19. Olha a foto dele, ainda jovem, o cantor sertanejo Matheus da dupla Lucas e Matheus, ele morreu na tarde de ontem, gente. Isso por complicações do coronavírus, da Covid-19. Edson da Silva Rodrigues, seu verdadeiro nome, ele tinha 57 anos, ele estava internado na Santa Casa de Presidente Prudente, lá no interior de São Paulo, desde o dia 13. E de acordo com a família, o cantor que vivia lá em Portugal, havia 27 anos e faz a maior parte de sua carreira na Europa, ao lado do seu irmão, claro. Havia também chegado ao Brasil dois dias, isso antes de ter os primeiros sintomas da doença. E ao ser internado, o Matheus precisou ser entubado e teve comprometimento renal, mesmo passando por diálise e apresentando aí uma melhora na parte respiratória nos últimos dias. O cantor, ele não resistiu aí à doença. Só que antes de retornar ao Brasil, ele participou de alguns programas de TV, isso lá na Europa, lá em Portugal. A família não sabe se ele foi contaminado nessas participações ou se foi durante a viagem. O corpo de Matheus, ele foi enterrado na tarde de ontem, em sua cidade natal, que é Presidente Prudente, e ele era casado e deixou, gente, dois filhos. A dupla sertaneja, Lucas e Matheus, surgiu no interior de São Paulo, tinha mais de 25 anos de carreira, tendo 27 álbuns gravados e 15 coletâneas. Vá vendo! E durante as mais de duas décadas de carreira, a dupla conquistou 22 discos de ouro, 14 de platina e 12 de platina duplo e 5 de diamante. Teve mais de 5 milhões de cópias vendidas. Veja aí o sucesso. Apesar de ter começado a carreira no Brasil, foi em Portugal que a dupla mais se destacou. Ao lançar, inclusive, o primeiro álbum, Palavras ao Vento, era o ano de 1994, a música Paciência fez muito sucesso aqui no Brasil e, na época, os irmãos foram convidados para uma apresentação lá na cidade de Amarante, norte de Portugal. A partir daí, a dupla passou, então, a se dedicar à carreira fora do Brasil. Acredito que tenha sido melhor para eles, que são os dois irmãos. Lucas e Matheus também são os intérpretes da canção Eu Tô Pedido Pra Você Ficar, que foi trilha sonora, inclusive, da novela As Aventuras de Poliana, que aconteceu lá no SBT. Você vê a grande extensão do artista da sua carreira, com vários discos, com vários milhões e milhões de cópias vendidas e agora interrompida abruptamente por conta do coronavírus, gente. Que coisa, Newton. O interessante é que essa sacada de procurar uma carreira fora do país, até a Anitta tentou, tanto que ela apresentou The Voices fora do país, por conta disso, ela se projetou quando lançou um álbum espanhol. Foi um sucesso, um dos mais estourados fora do país dela. Então, muitos artistas também têm feito isso, levaram a sua carreira daqui do Brasil até para fora. Até em inglês também, a produção acabou de informar aqui. De quê? E que a Anitta também já gravou até em inglês. A Anitta, ela é inteligente, hein? Inteligentíssima. Eu tenho até palestra na Mastecina. Gente, a Anitta, assim você aparentemente, você não dá nada. É uma periguete qualquer, você pensa, pelo menos você pensa isso. Não é, hein? Não é, não. Ela pode ser tudo que você pensar, mas é muito inteligente. Ela fala inglês e outras línguas também, fluentemente. É uma pessoa super inteligente. e não chegou aonde estar porque teve sorte ou por causa do seu corpo ou das suas polêmicas envolvidas aí nos palcos da vida, não. Chegou porque realmente tem talento. Ela agora está com um seriado, inclusive, na Netflix. Está bombando os primeiros vídeos e filmes lá do Netflix com a Anitta. Um documentário lá e ela realmente está chegando junto. E hoje tem muita grana, hein? Tem o documentário dela. Hoje está muito rico. Só não tem grana nós, Neto. Mas o restante, todo mundo artista aqui tem grana, menos nós. É, Beto, toda caminhada é difícil logo no começo, como a gente sempre vê. Só nós sabemos as dificuldades que é para esse programa estar todos os dias aqui ao vivo. Oh, Deus, ajudai-me. Oh, Hora dos Famosos, ajudai-me. Tem um espaço aberto aí para você que quer divulgar o seu produto com preço bacana. Se você for ver, compensa. Estamos no Brasil inteiro. Se você tem sua banda, tem sua marca, tem o seu produto, vem aqui mostrar para mais de 50 milhões de brasileiros. É uma oportunidade ímpar na televisão. O que nós estamos fazendo aqui com o seu produto, quando chega aqui no nosso programa, não é qualquer um que faz, não. É coisa de mãe e filho. Coisa do bem. Pegamos no colo, carregamos e botamos para aniná. Então, estamos esperando o seu contato. O telefone é o 759-9974-3516. A gente ajuda o nosso programa a continuar mais tempo no AI. Quem sabe aumentamos a hora do programa. Duas horas. Na realidade, eu queria ir de cinco ou até sete. Eu queria saber, na opinião, eu queria saber até lá nas redes sociais, qual o melhor horário para o programa Hora dos Famosos. Esse horário ou a noite, Newton, na sua opinião? Não sei. Pegou, né? Agora me pegou. Mas deixa eu ir aqui mais uma informação, depois eu vou mostrar um clipe do Newton, daqui a pouquinho. PC Siqueira, após polêmica de pedofilia, segundo as informações, ele foi à falência e pede doações para sobreviver. Esse que está aí na tela, ó. PC. Considerado um dos pioneiros da era dos youtubers e influenciadores digitais no Brasil, o PC Siqueira vive a pior fase da sua vida e também da carreira após um escândalo envolvendo aí o seu nome. Acontece que, recentemente, um perfil anônimo revelou nas redes sociais prints de uma suposta conversa entre ele com um amigo na qual ele compartilharia imagens de uma criança de 6 anos de idade fazendo comentários polêmicos sobre o conteúdo. Sabe-se lá o que era? Só que o PC Siqueira, ele retomou o seu canal lá na plataforma, isso em novembro, e tem pedido ajuda dos internautas para conseguir sobreviver e para poder pagar as suas contas. Para quem puder contribuir, ele estava lá e ajude, e o Siqueira assim vai, o pessoal está pedindo ajuda a todo mundo. Mas ele disse com suas palavras, olha gente, eu estou pagando minhas refeições e contas exclusivamente com doação de quem gosta do meu trabalho, lives diárias, vlogs semanais. Escreveu aí o PC Siqueira, que divulgou um link inclusive para o canal. O canal dele no YouTube foi desativado por um certo tempo devido aí às investigações de pedofilia contra ele. Olha a gravidade. Em julho, a polícia fez buscas na casa de PC Siqueira, e o caso ainda continua sendo mantido em sigilo até o momento. Na época lá das polêmicas, o artista negou aí as acusações, mas nos últimos meses agora, nos últimos dias, semanas, agora de novembro, a assessoria de segurança pública lá de São Paulo declarou que as investigações contra o youtuber continuam, não pararam não. E o caso, todo esse caso segue em investigação pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia da Divisão de Proteção à Pessoa do DHPP. Um detalhe também, não pode ser passado, maiores detalhes do caso, as minúcias do caso, desse caso, não podem ser passados porque correm segredo do justiça. inclusive foi um comunicado deixado para alguns jornalistas, alguns blogs, que não poderia... a polícia, as pessoas procuraram. E aí é verdade? E a polícia não passa detalhes porque está correndo em segredo de justiça. Você fica até o interesse IP, ele conseguiu, o interesse IP tudo foi... Inclusive corre o risco, inclusive, de perder o seu canal. São quantos seguidores ele tem? Quantos inscritos? Ele deve ter uns 2 milhões ou mais, né? Foi mesmo, cara? Ele que foi um dos pioneiros nesse mundo de youtuber, no canal do youtuber. Como é que fazer? Então a gente observa que as pessoas se espelharam nele, cresceram, e ele ocultou tudo, né? Porque de... por conta da... Não tem o canal dele, mas nesse vídeo parece que tem. Ah, o inscrito, ele não tem mais, né? Ele ocultou porque o youtuber, ele dá essa oportunidade, né? De você ocultar os seus inscritos. Você não tem acesso aos números de inscritos. Você não sabe, mas ele deve ter muitos inscritos. Agora, esse negócio... Ô Pedro, profissão, veja que tem alguma coisa travando aí. Essa questão de dizer que está pedindo doações, claro, não existe. O canal dele está monetizado ou não? Ele tem dinheiro, recebe por vídeos que produzem? Tem que ter feito tudo isso também. Se bate essas informações, né? Porque de repente, eu estou isso, estou aquilo e ninguém sabe diante da situação que está vivendo aí o PC Siqueira. Realmente difícil. E aí